Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez estamos com um vídeozinho um pouco diferente. Vou estar mostrando pra vocês o easter egg do minigame que tem aqui no mapa Nukital galera. Eu sei que o jogo lançou lá em 2012 cara, mas eu por exemplo só fui descobrir isso aqui cara. Na época do Black Ops 3 eu nunca tinha feito, nunca tinha sabido né véi, que tinha isso aqui. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui e eu quero saber se vocês já sabiam galera. Comenta aqui embaixo se você sabia, se você já fez. Então vamos lá. Tô aqui na partida personalizada, vamos iniciar aqui no mapa Nukin Fokin Tal. E pra você ativar o minigame galera, muito simples, você tem que tirar a cabeça de todos os manequins em menos de 2 minutos gurizada. Se passar os 2 minutos não dá certo. Então vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Tem uma classinha de LMG pra facilitar, não precisa ficar recarregando né galera. E o spawn dos manequins galera, as vezes muda. Então você tem que ficar ligado pra não perder nenhum e conseguir fazer antes do tempo. É bem fácil, é só você prestar atenção que você consegue fazer de boa. Mais um lá. Vamos começar aqui por baixo, deixa eu só ver se não tem nenhum aqui. Aqui tem um, ali tem outro. Lá tem mais um. Beleza. Ali foi né. Só dá uma conferida né cara, vai que ele não tenha saído. Vamos aqui, aqui tem mais. Aqui eu já tirei. Como é que eu tirei aqui? Eu nem tirei aqui véi. Não me lembro se eu tinha tirado aqui, mas enfim. Vambora. Aqui em cima da casa também tem. Aqui eu já tinha tirado. Beleza, tem mais um aqui. Mais outro aqui. Eu não sei se aqueles lá de fora galera, também precisa. Mas por precaução vamos tirar né. Só pra garantir. Beleza. Aqui dentro às vezes tem. Aqui tem um. Tem mais um aqui. Beleza. Aqui tem mais um. Vamos dar uma conferida aqui. Não tem. Aqui atrás também não. Aqui tem um. Boa. Agora eu acho que. Aqui dentro eu já olhei. Aqui tem mais um. Já ia esquecer desse aqui. Eu ia subir lá pra cima e ia me esquecer. Aqui tem mais outro. Olha só esse aqui que eu tava me esquecendo. Olha só. Vambora. Tem 30 segundos ainda galera. Beleza. Eu acho que deu hein galera. Se eu não me engano quando você conseguir vai dar um barulhinho. Só que como eu não tô escutando o som do jogo. Então eu não sei. Ó. Tem mais um aqui ó. Já tava esquecendo de um ali moleque. Agora acho que foi. Vamos lá ver se foi. Beleza. Se deu certo vai aparecer aqui ó. Activision em preto. Aí tá. Vocês podem ver ó. Aperte quadrado pra jogar. Você segura o quadrado aqui. Start pra iniciar. Bom. Eu não sei o que que tem que fazer nessa bagaça aqui. Vamos. Vamos descobrir. Calma aí. O que que eu tenho que fazer aqui será véi. Ai meu Deus. Não entendi véi. O que tem que fazer será que eu tenho que ir correndo lá véi. Não sei. Vamos ver. Ah moleque. Vamos lá. Vamos passar. Tem mais do que um tá galera. Não tem só esse aqui. O que que é isso aqui. Peguei ali. Não sei o que que foi que eu peguei. Bora. Vamos passar mais uma aqui. Depois a gente troca de joguinho. Vamos ver. Vamos ver se eu passei esse aqui. É um joguinho bem simples né cara. Mas. Tenho certeza que muitos de vocês não sabia. Vamos ver como é que faz esse. Outro jogo. O que que tem que fazer aqui. Ele dá uns tiros véi. Como é que faz. O que que é isso. Bom. Passei pro próximo. Se eu não entendi aquele lá. Vamos ver esse aqui. Esse aqui ó. Tem que botar aqui no negócio aqui ó moleque. Caralho. Aí foi. Esse aqui é bem fácil. Esse aqui é só mexer pro lado. Agora aumentou a velocidade. Ai ai. Ai caralho. Vai conseguir. Vai. Vambora. E agora fodeu. Agora fodeu. Um pro lado e pro outro vai. Boa. E vai aumentando ó. Ah. Fodeu a gameplay. Perdi. Vamos pro próximo. Como é que faz pra ir pro próximo aqui. Aí. Acho que esse aqui é o último hein galera. Tem que atirar aqui nos bagulhos. Beleza. É galera. Comenta aí se você já tinha feito isso aqui cara. Eu por exemplo. Eu fiz duas vezes eu acho isso aqui cara. E foi muito tempo depois que eu tinha lançado o jogo. Tá ligado? Comenta aí se você já sabia. Se você começou a jogar Black Ops 2. Há pouco tempo. Provavelmente você não sabia cara. Que tinha essa parada aqui. Puta que eu pariu. Bati ali. Vamos lá mais uma vez. Legal a easter egg aqui né cara. Vai. Ai. Fácil. Eu não sei se no Black Ops 1 tem cara. Vou testar. E vou ver se tem. Eu nem sei se tem manequim no Black Ops 1. Eu realmente nunca fiz. O jogo que já lançou mais tempo ainda do que o Black Ops 2. Puta que eu pariu. Eu pensei que não precisava atirar ali. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa aquele like. Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixe um comentário se você achou desse easter egg. Comente aí o importante. Se você já tinha feito. Se você sabia que tinha isso aqui. É cara. Esse aqui eu não sei jogar essa bagulha aqui não. Comente aí galera. Se você já sabia. O que você achou. E deixa o like aí pra ajudar. Vamos tentar bater os 300 likes nesse vídeo. Então é isso aí. Valeu. Falou. E fui.